E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz estou aqui novamente no GTA V Online E gente, hoje estou aqui com o capacete, ó, só que antes mano, te explicar o que a gente vai fazer hoje, já faça igual o nosso personagem ali ó Já deixa aqui embaixo aquele super like, vamos explodir hoje esse vídeo de likes, beleza gang? Contem com vocês gang Tamo junto, gente, olha só esse túnel de moto, eu só digo uma coisa, pisa filhão Eita mano, não é modo fantasma, nossa já estou voando, voa bruxão, voa, voa bruxão, vamos nessa gente Voar aqui de motos hoje, como se não houvesse amanhã Eita, ih rapaz, ih rapaz, olha só a descida gente, olha a descida de moto Que épico, pega a velocidade filhão, pega a velocidade Nossa senhora, eu não sei como que eu fiquei vivo mané Como que eu fiquei vivo mané Que que é isso gente, que fumaça que é essa? Gente, isso aqui é o skill test do chaminé Olha essa fumaça que bizarra, velho Que fumaça pesadíssima Gente, hoje vai ser um skill test Sem pé nem cabeça De moto Vai ser um skill test bem confuso Quem fez esse skill test, gente Foi aquele criador que fez Aquela vez o túnel de espiral Tipo, na verdade Tinha um monte de espiral Gente E a gente passava no meio E era como se fosse um túnel De moto Foi uma corrida muito marcante aqui no canal Que eu curti tipo demais Ih rapaz Ih rapaz, aqui vai ser tenso demais Só que Eu vou tentar fazer de tudo hoje Pra eu chegar na primeira posição Sério gang, hoje eu quero fazer de tudo Pra chegar ali tipo first Nossa velho Nossa mano Que viagem é essa velho Não consigo subir aqui no Na partezinha Nossa gang Que viagem é essa mano Ah, tem que pegar um pouquinho De velocidade Né mano Aquela velocidade como Pesadona Gang, o nome desse serviço aqui É moto bike estante Ou seja O estante de moto Aquele estante E é What the fuck Ou seja O que que é isso Né mano Da forma mais simples possível O que que é isso Né gente Nem o treinador não sabe O que que vai rolar hoje Imagine a gente Galera Eu tava na primeira posição E agora eu tô em quinto Corre filhão Pega a velocidade Nossa Olha o zig zag Zig zag pra lá Zig zag pra cá Eu tô tentando gente Trazer com mais frequência Corridas de moto Aqui no canal Então se vocês tiverem Outras corridas de moto Me mandem gente Lá no twitter Certo Me mandem lá gente Um monte de corridas de moto Porque eu tô tentando Virar aqui um Um motoqueiro Né gente Aí no GTA Motoqueiro gente Eu acho que não é uma boa definição Vamos dizer que eu tô tentando Virar hoje um profissional de motos Olha mano Isso daqui é muito Nostálgico Eu me lembro que o primeiro Seu teste que eu fiz de moto No GTA Eu passava aqui Por essas pontes O primeiro seu teste Difícil que eu fiz Nossa mano Que louco Slow down Mano O que Que é Aquilo ali Velho Gente Que 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 é ali em cima Parece uma minhoca Mano Hum Granola Salvamos gente Sobe aqui A gente começou no céu E olha só onde que estamos Sobe na ponte Galera Aquinha das antigas Com certeza Já vai se lembrar dessa parte Aqui eu fazia Muita corrida de Nossa Eu voltei ainda velho Eu pensei que eu tinha caído Oxi Beleza Ó meu Vamos que vamos gente Ó devagarzinho Devagarzinho Vamos subindo aqui na ponte Eu fazia muito A corrida de De BMX Aqui gente Nossa Aqui Até hoje gente Deixa um pouquinho Com medo hein Nossa Sai pra lá Gabriel Tu é doido Tu moço vindo rapidão Perto de mim gente Aqui não é muito bom Ir rápido Aqui é bom Ir lento gente Nossa mano O Pedro Duque Tá com a Mototron Gente Ele pegou a Mototron Velho Calma lá Pedro Duque Tu é doido Já 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 passei os dois galera Porque eu sou desses Já passei os dois Tá ligado Gente Será que vai ser em cima do tubo Você sabe que eu gosto demais De fazer corridas assim ó Em cima Desse tubo gente Porque dentro Acaba bugando um pouco aí A qualidade Acaba diminuindo muito O bitrate Dentro do tubo Nossa meu É gente Eu pensei que o skill test De hoje Ia ser fácil Só que vai ser Pica neguinho Daquele jeito Daquele jeito Caraca gente Vamos lá Pegar velocidade Tô aqui no aeroporto Tô aqui nesse Cívolo clássico Não é não Nossa Que buga gente Aqui dá uma bugada Cabulosa mesmo Eu resetei Beleza Nossa Eu tenho que pegar velocidade Gente Eu tenho que pegar velocidade Tá todo mundo já Me passando Só que eu vi Que não é só eu Que não tô conseguindo passar É todo mundo Isso aqui é difícil Então mané É difícil Como Mano Como que eu vou subir Esse aqui O skill test Mais confuso De todos Mano What the fuck Né mano O nome do skill test Caraca gente Eu vou pegar velocidade A velocidade máxima Gente Até que enfim Galera Eu consegui passar Adeus Só que agora Todo mundo Já pegou minha posição Gente Agora eu tô como Bem triste Manos Só que Olha aquilo Tem todo Tá todo mundo Em um obstáculo Tem um obstáculo Que tá travando todo mundo Oxe Sério galera Que eu vou entrar Dentro do Da casinha do aeroporto Nossa mano Isso aqui é muito modificado Nossa bola de futebol Aqui mané Que viagem é essa Tá pegando fogo Bicho Chama o bombeiro Filhão Que tem fumaça Tem fumaça Na casa Aqui eu já passo Pra cá Nice Vamos na velocidade Papi Tô rasgando Na velocidade Porque já aconteceu Uma cilada Meu Deus galera Olha isso Que top Mano Que top Só faltou a gente Passar em cima Do tubo Mas não é que Não é que é em cima Mesmo Ou não né Gangue Ou não Nossa aqui é complicado Até pra subir Gente Nossa Olha isso aqui Campeão Olha que louco Gente É um instante Confuso de moto Hoje Tem um monte De tubo Ali em cima Nossa Aqui pra eu subir Era só fazendo loop Mesmo mano Só que eu tô com medo De fazer loop Eu tô com medo De fazer loop E tipo Acabar caindo da moto Então vamos lento Mesmo Aqui é só nós Vou lento mesmo Gente Olha isso velho É um Um quadrado De tubo Negócio Circular Gigante É um negócio Circular no céu Eu não sei O que é isso O que é isso No céu Gente Comenta aqui embaixo Certo gangue Comenta aqui embaixo Eu tinha que ir passando Passando esse tubo Aqui fazendo loop Só que Eu tô com medo De cair da moto Vamos só pegar Primeiro check point Aí o tento É Nossa Velho Eu tenho que passar Toda essa parte No tubo Nossa senhora Mano Vai ser difícil Para um baralho Nossa Vai ser muito tenso Gente Nossa mano Calma lá Galera Vai ser tenso Boa Consegui passar Gangue Nice A cada É Loop Que a gente faz Aqui Tem um check point Nossa Eu já Cheguei Comentando a velocidade Moleque Subindo Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Vamos moleque doido Só vamos galera Só vamos Nossa Agora eu fiquei muito tenso Eu pensei que eu não ia conseguir subir Nossa Fazer isso daqui de super É fácil Só que fazer de moto Galera Oxe Bagulho doido Olha a velocidade do moço Nossa galera Só vamos Agora subidão Um, dois, três e Nossa Agora é só Só circular aqui Gente ó Só assim Para eu conseguir passar Mano Rodando Porque reto Não tem como passar não Gente A moto não aguenta É igual o super mesmo A gente vai Fazendo All right Eita Filhão Será que eu passo Será que eu não passo Passo sim né Cachorrão Oba Eu só quero pegar A linha de chegada Gente Eu só quero isso Pegar a linha de chegada Eu tô com medo de levar em IC Porque eu Eu perdi muito tempo Antes galera Nossa Caraca mano Olha só isso Olha o labirinto Nossa desci Só vamos Só vamos Gangue Só vamos Segura filhão Adeus Eu acho que eu tô em sexto Gente eu consegui pegar Muita velocidade Nossa Agora a subida No bagulho Aí é tenso Hein Nossa Galera Nossa Eu tô conseguindo Tem aqueles obstáculos Só que agora é na subida Não Não tô acreditando Calma Calma gangue Que não vai dar o que Aqui é limpão Meu filho Que skill test Habilidoso gangue Olha isso Subindo de moto Caraca Vocês viram antes Lá de fora Lá de baixo Como que isso daqui Era tipo Gigantesco Não Não Tô é doido Nossa Pensei que ia cair Gente Oxe Se eu caísse aqui Aí sim Eu ia ficar Muito triste Galera E agora vai ser O decidão Finalmente Gente Vai ser o decidão Só que eu tenho que ficar ligado Pra eu não cair Nenhuma selada aqui Gente Galera Depois de Subir Nesse negócio Maluco Hoje sim Foi uma corrida Maluca de moto Olha o Gabriel Olha o Gabriel Olha a mira cavala Gente Só vamos Só vamos na mira cavala Mas não consegue Né limpão Não consegue Né mané Cê é louco Cê é louco Tiozão Cê é louco Gente Cê é louco Olha o Gabriel Junto comigo ali Gang Será que eu consigo Passar Ah consegue Né velho Boa Clã Tamo junto Ainda consegui Chegar Na quinta Posição O Gabriel Ficou me esperando Ali no final E aí depois Que eu errei Ele foi tentar Passar E também não conseguiu Passar de first E gente Quinta posição Top Top hein E o que que aconteceu Será que já tava Contando o NC Eu nem olhei Gente Eu acho que já tava Contando o NC Porque eu terminei A corrida E aí todo mundo Já Tipo todo mundo Já levou o NC Mano Que viagem é essa Gente Eu fiquei bastante Confuso No momento que eu Cheguei naquele Tubo Gigante E aí galera O Gabriel acabou Levando o NC Mano Que isso Tinha 11 pessoas Jogando Só que todo mundo Acabou caindo Do serviço Gostei gente Moto Bike Stand What the fuck Estante Estante Não é Estante What the fuck Mano Que viagem é essa Uma corrida 101% Insana 101% Crazy Maluca Então galera Quem gostou Desse serviço de moto Já pipoca Aqui embaixo Aquele super like Gang Pra fortalecer Pra trazer mais vídeos Aqui de moto No GTA Certo Então deixa o like Que é nóis E quem é novo No canal Já se inscreva Aqui embaixo Deu um botãozinho Vermelho Aqui embaixo Então clica ali E inscreva-se E não perca Nenhum vídeo Certo Um abração Do mano Lipão Até a próxima E fui